E é hora de estofaria Venturini, aqui no Feminíssima, e não, esse sofá verde aqui não é o do meu estúdio, é de uma cliente, né, Tói? De uma cliente que mandou forrar e refazer tudo, deixar ele insado de novo, né? É, isso aí, mexemos em toda a parte da estrutura dele, na parte das fibras, na parte das almofadas, né? Sim. E viemos com o tecido todo novo. Não, e o que é o conforto? É muito confortável. Joyce, quem procura a estofaria Venturini já sabe que a estofaria Venturini é especialista em couro, não é? Isso aí. Mas além do couro, vocês têm também uma gama de tecidos incríveis, que não precisa nem numa loja de tecidos, não é? Não, precisa na loja de tecidos. Porque faz tudo ali com vocês. Faz tudo ali, chega ali na loja e a gente já tem os mostruários, ou a gente envia o mostruário pra casa do cliente. E assim, ó, gente, a gente quando procura um estofador, tem que ser de confiança, porque é porcaria, tem muita gente fazendo por aí. Tem. A estofaria Venturini é especialista nisso, atende todo o Rio Grande do Sul, tem loja no litoral, aqui em Porto Alegre, e faz um trabalho incrível pra vocês. Além disso, faz cabeceiras de cama, não é? E também, se você quer fazer um estofado sob medida, ou uma berger sob medida, a estofaria Venturini é craque nisso, né? É isso aí. Semana que vem tem mais estofaria Venturini pra vocês.